Hey, seja bem vindo ao meu guia de como conseguir a última weapon em Kingdom Hearts 3 Nada mais nada menos que a Keyblade mais poderosa do jogo Com 13 de dano de ataque e 13 de magia Ela é uma Keyblade bem roubada Bom, ela também é tão difícil de pegar quanto é roubada Mas não se preocupe, eu vou estar mostrando detalhadamente nesse vídeo Como conseguir tudo que você precisa para tê-la E o primeiro passo é ter o blueprint dela na Moogle Shop Então, se você ainda não tem, você precisa de 58 materiais de síntese única O que significa que você precisa coletar 58 diferentes materiais de Blazing, Frost, Lightning, Lucid, etc Todos esses aqui contam como um material Porém, eles estão separados em várias categorias Então, a partir de agora, eu vou explicar para vocês direitinho Vou separar numa tabela bem precisa para vocês entenderem melhor Então, vamos lá Nós temos 4 espécies de cada tipo de material Temos Shard, Stone, Gem e Crystal Praticamente cada material tem essas 4 categorias Sendo Shard a mais fácil de se coletar e Crystal a mais difícil Então, por exemplo, temos o material Blazing e esse possui 4 categorias O Blazing Shard, o Blazing Stone, o Blazing Gem e o Blazing Crystal Se você coletar um Blazing Shard e um Blazing Stone Você já tem 2 dos 58 materiais necessários para se obter o blueprint da última weapon Eu disse blueprint, eu acho que sim, enfim E o mesmo vale para todos os outros materiais Agora, eu não vou mostrar a localização específica de cada inimigo que dropa cada material Mas tenha em mente que os Battlegates que você libera bem no fim do jogo São o jeito mais fácil de se farmar esses itens Porém, você pode também farmá-los nos outros mundos da Disney se você preferir Então, basta ter 1 de cada material até você ter 58 diferentes no total E vamos poder ir então para a parte mais difícil do crafting Se preparem Agora que temos o blueprint da última weapon Precisamos apenas de 7 Oricocon Plus 2 Wellspring Crystals 2 Lucid Crystals E 2 Pulsing Crystals Todos esses cristais que eu mencionei você encontra farmando também Do mesmo jeito que você farmava os outros 58 materiais que precisávamos Então, eu vou só considerar que vocês têm esses 6 cristais E eu vou direto para a parte onde eu ensino como conseguir os 7 Oricocon Plus Tudo bem? Bom, vale lembrar que não existe uma ordem específica Você pode começar na hora que quiser Mas, por fim de organização, eu vou estar listando eles de 1 a 7 O primeiro Oricocon Plus que você vai pegar é, sem dúvida nenhuma, um dos mais fáceis Se não o segundo mais fácil, eu diria Tudo o que você precisa é coletar o prize postcard que você consegue facilmente comprando itens na Moogle Shop Ou durante o decorrer do jogo em alguns loots Mas, colete esse prize postcard e na caixa de correio em Twilight Town você vai colocá-lo lá E um item aleatório irá surgir para você Nota, alguns desses itens que irão surgir aleatoriamente para você São alguns dos materiais que você precisa para coletar os 58 Então, pode ser que você consiga alguns durante esse grind do primeiro Oricocon Plus Pode ser que não Apenas a sorte dirá De forma aleatória, você deve ir colocando todos os prize postcards que tiver Até você receber o primeiro Oricocon Plus Não demora muito Eu testei em dois saves diferentes e em um eu consegui na terceira vez E no outro eu consegui na quinta vez Mas, se você não tiver sorte e todos os seus prize postcards acabarem Um truque que você pode fazer para conseguir mais É comprar uma poção que custa 40 manis no Moogle Shop E sair da loja completamente Faça isso repetidas vezes, pois não importa quanto e nem o que você compre O jogo vai aleatoriamente te dar um prize postcards na compra de qualquer coisa na Moogle Shop Para o segundo Oricocon Plus, você vai querer ir ao mundo dos piratas do Caribe Lá, você vai até uma ilha chamada Exile Island E dentro de um baú vai estar o Oricocon Plus Bem fácil, não acha? O terceiro Oricocon Plus Você vai conseguir fazer uma pontuação alta Em todos os sete jogos dos pudins Que você encontra pelos mundos da Disney Eu vou estar mostrando a localização de cada um deles Mas tenha em mente que eles só vão aparecer para você Quando você tiver completado toda a história daquele mundo E vale ressaltar que, para saber se você conseguir uma pontuação alta nesses minigames O pudim em reio que você fala para entrar no minigame deve dar 3 pulinhos de alegria Quando você termina o minigame Esse provavelmente é o Oricocon Plus mais difícil e demorado de se pegar Pois alguns minigames não são nada fáceis Então, aí vão algumas dicas para torná-los mais fáceis para vocês No minigame do mundo do Hercules Você vai precisar atingir uma pontuação acima de 19.500 Isso pode ser bem difícil Não porque você é ruim Mas porque o jogo te dá os piores caminhos Para poder pegar a menor quantidade possível de pudins Então, sempre pegue os atalhos escondidos Eles são os que te levam ao lugar que tem mais pudins Assim você faz mais pontos Nunca sigam as setinhas no meio do chão Vão pelos caminhos escondidos que vocês vão encontrar pelo decorrer do minigame No minigame do mundo do Toy Story Foquem em sobreviver e não esbarrarem nenhum dos pudins que estão andando em cima de uma bola Isso pode parecer meio óbvio Mas quando você sabe que quanto mais pudins você tem na sua cabeça Maior o multiplicador de pontos que você coleta Quando você pega outro pudim Você vai tomar mais cuidado para não perder nenhum durante o minigame No minigame do mundo dos enrolados Você terá sete fotos no rolo para bater E precisa tirar uma grande pontuação com essas fotos Mas não se engane Não basta tirar sete fotos marcando o excellent Você precisa ter um olhar de um fotógrafo de verdade Vá atrás dos pudins que pareçam mais interessantes ou mais difíceis de se tirar foto Não dos que estão parados por aí Esses são os que dão pouco ponto E mesmo se você tirar excellent Isso não vai ser o suficiente para você Agora evoquem o cartilhebre Olha só o dentro de vocês e tirem suas fotos Boa sorte É bem difícil esse No minigame de Monstrópolis Use o Thunder sem medo nenhum Você só precisa dar muito dano nos pudins E não ser atingido pelo maior Então apenas use o Thunder o tempo inteiro Que você vai conseguir definitivamente marcar mais pontos nesse minigame Agora no minigame de Arendelle É praticamente a mesma coisa Apenas dê bastante dano com o Thunder E com uma keyblade de range Você consegue matar grande parte dos pudins o mais rápido possível No minigame dos Piratas do Caribe Embora você não sinta a necessidade e queira aguardar para o momento mais difícil Use e abuse do sino para atirar com os 4 canhões sempre que disponível Quanto mais Heartless você derrotar Mais aparecem Então é sempre bom spamar o canhão desde o início Que assim você consegue fazer mais pontos no final do minigame No minigame de Big Hero 6 Minha única dica é que pulem nos pudins Até aparecer algum com um brilho dourado na cabeça Que vai te jogar para outro prédio Troque imediatamente de prédios E torça para que seja um com um teto lotado de pudins E que seja mais difícil de cair no chão Não só porque o salto de um prédio para o outro Dá mais pontos do que um pulo normal Mas isso também ajuda quando o jogo quer te trollar E você acaba caindo com a animação de super pulo E isso torna a visão muito mais difícil de se acompanhar Na hora de acertar outro pudim Ao completar seu último dos 7 minigames Você receberá a recompensa de um Oracle Com Plus Se você não desistiu até aqui Não se preocupe Os próximos 4 com certeza São mais fáceis e rápidos do que esse do pudim Então Volte para o mundo de Arendelle Procure pela Elsa Ela vai te deixar esquiar com o escudo do Pateta Pelas montanhas de Arendelle E você vai poder coletar 10 tesouros no caminho Mas não se preocupe Você não precisa pegar todos os 10 em uma corrida só Quando você pega Ele fica com você para sempre Para saber a localização de todos os 10 tesouros Eu fiz um vídeo separado Que vou deixar na descrição aqui Mostrando exatamente onde ficam todos eles Siga aquele vídeo Você não terá problema algum Eu garanto Para o 5º Oracle Com Plus Você vai precisar tirar 80 fotos de Lucky Emblems Agora Eu não vou mostrar a localização de cada Lucky Emblem aqui Pois tomaria grande parte do vídeo Assim como mostrar todos os inimigos Que dropam os 58 materiais Então eu espero que entendam Mas eu estarei deixando na descrição Um vídeo de outro Youtuber Que mostra exatamente onde estão Todos os 90 Lucky Emblems Então você vai poder ir atrás Apenas de 80 Para conseguir o outro Oracle Com Plus O sexto tesouro é complicado Mas nem tanto Você precisará De um pouquinho de Grind E estar na última galáxia A galáxia de Eclipse Onde vai ter uma grande Central espacial Com 4 pontas E uma base lá embaixo Em cada uma dessas pontas Tem um Heartless Boss Que você deve enfrentar Para energizar o centro espacial E na parte de baixo Tem um último Heartless Que você deve enfrentar Quando você derrota esses 5 Heartless Um Heartless Boss final Vai aparecer no topo Do centro espacial Derrote-o E você será recompensado Com mais um Oracle Com Plus Por último Mas não menos importante Esse com certeza É o mais fácil De todos Você vai precisar Estar bem perto Do fim do jogo Para isso Mas se você estiver lá Não se preocupe Depois de certos eventos No Keyblade Graveyard Você terá acesso A um portal Que leva direto Para o Final World Lá Não terá nada Além de um portal Que volta para o Graveyard Um portal Que te leva Para onde você pode Pegar mais clones Do Sora E um baú Dentro desse baú Não tem nada mais Nada menos Que o sétimo E último Oracle Com Plus Após ter todos O Oracle Com Plus Em mãos Apenas siga em direção A Moogle Shop Mais próxima de você Ou volte para algum mundo E vocês poderão Completar A sua última weapon A arma mais Forte do jogo Bom Tomara que isso Tenha te ajudado Por favor Eu imploro Me ajude também Se inscrevendo no canal Divulgando esse vídeo Ou até mesmo Dando like Eu não sei Eu tenho uma série Completamente legendada Em português De Kingdom Hearts 3 Então se você Ainda não assiste Se você ainda não jogou o jogo Ou se você não entende Muito bem Na história em inglês Eu conto com você nela Ela está perfeitamente Traduzida E... É... Você não faz ideia Do trabalho que deu Fazer esse vídeo Todo o tempo Que eu levei Todos os dias Que eu levei De footage Para gravar E conseguir Coletar todos os materiais É... Eu não sei Por que eu estou dizendo isso Eu só quero reclamar Na minha vida Mas... É... Tá tudo bem Muito obrigado Por assistir até agora E eu vejo você Uma outra hora Eita Rimou Tô longe Tchau 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 Tchau